Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Fazer uma peipirinha de morango com laranja. Oh, delícia! Morango com laranja. Isso, a gente já picou aqui o morango, já tá picadinho. A gente vai socar aqui no borná. Sensacional, hein? Vamos lá, vamos tirar toda a essência, todo o caldo. Toda a maravilha do morango. Existe uma força centrífuga pra fazer esse morango soltar esse sabor? Não, não, não. Nada mesmo. Mas existe uma alma, né? Isso, a alma. Nada? Nada relativo a Star Wars. Você fez ele soltar a alma dele. Sim, agora a gente vai botar um suco de uma laranja. Muito bom. Olha que delícia. A gente pode dar um nome pra essa bebida agora, já ou não? Sim. Caipirinha de morango com laranja. Caipirinha de morango, não, é um nome bem próprio, né? Aliás, vai ser o nome que eu vou colocar. Pode colocar moranja. Moranja? É, uma caipirinha de moranja. Ah, certo. Certo. Muito bom. Tudo manualmente feito. Isso, a gente agora aproveita meio o limão siciliano. Vamos aproveitar que esse limão tava ali, né? Pra dar mais um ar de cítrica. Muito bom. Toda caipirinha que fizermos tem que colocar limão, seja qual fruta que chegue. É mesmo? Sim. Qualquer fruta tem que pôr um tiquinho de limão. Não, é, colocar. Para não lembrar nem o limão. O toque do limão. E o limão vai fazer o que aí? O limão vai ficar com um ar mais cítrico, uma coisinha mais azeda, mais... Mais agradável é o paladar, a pessoa, né? Fica mais refrescante. Mais refrescante. Muito bom. Vamos para o próximo passo? Qual seria? Seria escolher a bebida que você vai misturar aqui, né? Ou cachaça, ou vodka, ou... De preferência, eu preferi uma das duas. Vodka. Pode. Você vai pôr o gelinho aí agora? Agora vai colocar o gelo, né? Meia dúzia de pedra, né? Isso aí é o quê? É um xarope de açúcar que a gente não vai usar porque tá quente, hein? Ah, entendi. Mas vamos dar a receita depois, né? Sim, com certeza. O que você quer? O açúcar. Olha aqui na minha frente. Olha pra mim. Olha aqui. O que da gente botou esse açúcar? Hã? Eu tenho um nele. Vamos lá só. Bora. Bora tomar água. Bora, cara. Agora a gente... Cadê? Tá gravando? Vai, vai. Agora a gente vai adocicar. Tô usando aqui uma colher. É açúcar? É açúcar? É açúcar? É açúcar? É açúcar? É açúcar? Eu vou colocar o erro de gravação, bicho. É açúcar? É açúcar? Caramba. Vamos lá, vai. Agora a gente vai adocicar aqui com uma colher de açúcar demerara. Demerara? Sim. Uma colher e um pouquinho, né? Se precisar, isso é... Aquele chorinho, né? Aí é a pessoa que vê que se tá senti ou não. Ok. Vamos lá. Estamos aqui. Vamos fechar o vidro, porque a gente é tudo aqui, o pessoal higiênico e a dona da casa abriga, se não fechar. Vamos usar essa vodka importada, que a gente não é falando nada, porque a gente não tá fazendo propaganda. Claro, não podemos fazer propaganda, ok? Ok, pra ninguém ver. Vamos lá. Campa aqui, ó. Opa, é verdade. Vai lá. A gente não faz propaganda da vodka, ok? Porque eles não estão patrocinando o nosso drink. Por enquanto, né? É uma vodka importada. Só pode ser isso. Vodka de qualidade sempre vai melhorar, né, Vlad? Sim, aqui do armazém. E agora vamos correr meleixo, né? Agora a gente vai mostrar. Agora é o segredo, né? Vou botar na velocidade normal. O cara que é raiz, o cara coloca a tampa no buraco, né? Tampa no buraco e manda ver. O cara que é raiz, bota a tampa no buraco, ó lá. Olha a velocidade do negócio. Quer aparecer, não? Não, não. Não, não. Muito bem. A mulher com a mão é doida. Meu Deus, que sabe, não tem muita coisa. Vamos lá. Tá pronta? Aí. Tá pronta. Coisa linda. Uh! Vamos só pular. Não, não. Isso tá de bom da chanta. Não, não. 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 Um pouquinho só mais de açúcar. Um pouquinho só mais de açúcar. Enquanto esse menino prepara o açúcar, eu encolho a saliva. Isso aí é o que é. Digamos assim, mas uma colher rasa, né? Uma colher rasa. Daquilo que a gente pôs no começo. Sim, só a dor. E agora, uma chacoalhada. Existe toda uma técnica pra chacoalhar, né? Sim, sim. Então, chacoalhador nato. Já nasceu. A gente começa na adolescência. Na adolescência aprendendo isso, depois a gente aprimora. Entendi. Na adolescência a gente aprende, depois aprimora. Desenvolve completamente o dom, né? Desenvolve o dom. Desenvolve o dom. É porque as nossas minhas vêm aqui. Vamos ver agora. Pra abaixar. Pra abaixar. Pega uma taça, menino. O menino vai pegar uma taça. Pra ficar bonito. Aquela compridinha pode ser, ó. Agora a gente vai completar essa taça aqui com a bebida já batida. Mostra pra nós esse negócio. Coisa linda. A gente coloca um... Esse limão vermelho é maravilhoso. Eu falei limãozinho? Desculpa aí, gente. É morango. E tá pronto a receita. Salute! Salute! A gente tá todo com o café e sal.